Eu vou neutralizar essa espinha aqui, pontual, do jeito que ela aparecer, eu vou neutralizar. Qual seria a cor que neutraliza uma mancha vermelha, que no caso, se vocês repararem, ela está bem vermelha, está acessa, e eu preciso apagar de um jeito. Bom, como eu já mostrei para vocês no círculo cromático, a cor que vai neutralizar o vermelho são as cores contrárias, das três cores primárias, temos o vermelho, temos o amarelo e temos o azul. Só que o vermelho a gente já tirou da lista, né? Então, ficamos com o azul e o amarelo, e o azul e o amarelo fazem a mistura da cor verde. Então, o que vai neutralizar essa nossa espinha vermelha vai ser uma cor verde. Eu estou aqui com um corretivo já colorido, e eu estou aplicando, estou abrindo ele, espalhando, para bem pontualmente a gente fazer... Oi, meninas que me acompanham. Para a gente fazer essa neutralização dessa espinha, tá? Você poderia, ou você imaginaria que você poderia neutralizar com um tom muito mais claro. Porém, como a gente tem o vermelho, a gente precisa realmente neutralizar para esconder essa cor. Depois disso, a gente vai fazer a colocação da base, e eu vou utilizar essa base, porém, essa base não tem uma cobertura muito forte. Então, pode ser que aqui eu termine utilizando uma base cor neutra. E aí E aí E aí